Vamos agora mudar de assunto e falar de lançamento porque nesta quarta-feira a Equatorial lançou um instituto com foco em educação e empregabilidade no Estado. A iniciativa resulta da ampliação da política da empresa em patrocinar projetos sociais no Piauí. O principal objetivo é ampliar as suas práticas de responsabilidade social. Mais de 300 projetos distribuídos de norte a sul do Piauí já foram patrocinados por meio do E-Cultura. São mais de 30 milhões de reais aplicados na valorização de tradições e artistas locais. A Expo Favela, feira de negócios que dá visibilidade aos empreendedores e startups da favela, é um dos projetos assistidos pela distribuidora. Então é importante demais ter o apoio, o fortalecimento da iniciativa privada, no caso da Equatorial Piauí, apoiando diversos projetos na área cultural, na área do esporte, na área do empreendedorismo, que é o caso da Expo Favela, essa feira de negócios realizada pela Cufa Piauí, que conecta os empreendedores das comunidades a potenciais investidores, promove toda essa conexão e leva também conteúdos qualificados de diversos outros parceiros, além da própria Equatorial. Para o coordenador de políticas públicas das comunidades quilombolas, o Marcos Vinícius, esse é um grande incentivo de promoção da cultura na comunidade. A Equatorial, há três anos, patrocina o Festival de Batuques das comunidades quilombolas do Piauí, que acontece na comunidade quilombola Salinas, no município de Campinas do Piauí, e para nós é um marco na cultura piauíês, principalmente na cultura quilombola, porque nós temos mais de 250 comunidades quilombolas, que tem um leque cultural muito grande, e até então a gente não tinha empresas que patrocinavam esses projetos, desde os projetos da agricultura familiar como imensos projetos culturais. O evento também foi marcado pelo lançamento do Instituto Equatorial, mais uma iniciativa do grupo para ampliar as práticas de responsabilidade social e reafirmar o compromisso de melhorar os indicadores de desenvolvimento da sociedade. Olha, o Instituto Equatorial surge com um viés de investir no social, é um instituto onde vai abranger todas as empresas do grupo equatorial, e aqui no Piauí não vai ser diferente, a gente vai investir com recursos próprios, tem essa nova lei de incentivo também de assistência social, que vai estar inserida também no escopo do Instituto, e o objetivo é sempre esse, além da distribuição de energia, contribuindo com o social, com a cultura e o desenvolvimento do Estado. Para além de promover uma educação mais sólida das nossas crianças e adolescentes, essas frentes de trabalho também é um grande fomentador de renda, e traz um carinho para os nossos olhos e para os nossos ouvidos, através da cultura, e uma diversidade, uma amplificação do potencial do nosso Estado, através do investimento no esporte. O secretário de Cultura, Carlos Anchieta, conta que o setor já recebeu cerca de 9 milhões de reais em investimentos ao longo dos anos. Ele comemorou a expansão do patrocínio para o esporte e para o turismo, e disse que esse projeto engrandece o Estado. Agora é uma novidade para o esporte e para o turismo, mas a cultura já vem sendo abraçada pela Equatorial há mais de 5 anos, já foram ao todo mais de 9 milhões ao longo desse processo, investindo em cultura, em arte, e a gente está muito feliz que agora a Equatorial está abraçando o esporte, está abraçando o turismo. Eu costumo dizer que a Equatorial é a energia que fomenta a cultura do Estado do Piauí. Agora vai abraçar os nossos atletas, vai abraçar os nossos principais eventos de turismo, enaltecendo e engrandecendo o nosso querido Estado do Piauí. E aí